Não vou mais te procurar Teu coração Foi melhor agir com uma razão Mas não pensei que me esquecer fosse tão fácil Você, até seu namorado Você quis me apresentar Olha, magoou Olha, me doeu Você se vingou Quem mais sofreu fui eu Olha, magoou Olha, me doeu Você se vingou Quem mais sofreu fui eu Não vou mais te procurar Tente ligar Já não posso mais te ver sofrer Vem, o que fiz só machucou Teu coração Foi melhor agir com uma razão Mas não pensei que me esquecer fosse tão fácil Pra você, até seu namorado Você quis me apresentar Olha, magoou Olha, me doeu Você se vingou Quem mais sofreu Quem mais sofreu fui eu Olha, magoou Olha, me doeu Olha, me doeu Você se vingou Olha, me doeu Olha, me doeu Você se vingou Você se vingou